Calma, calma, essa história ela tá muito mal contada Para, eu não quero levar problema pra casa Fala, vem, eu amo, você, culpa do Hennessy Vem em mim, eu explico toda essa cena que cê tá vendo Calma, não se engana, sua amiga gosta de banana Cinco por semana, deita, rola e dorme na savana Ela finge que é sua amiga fiel, mas não se engana Diz ela me mama, brincadeira não me bate não Pelo que eu conheço, tu quer resolver tudo na mão Vê se, tira esse teu ódiozinho do coração E esse teu veneno forte com duas gotas de limão Sul, amiga, talarica Ela mente pra tu, quer me levar pro sul Pura tentação, zero grau no pool Quando ela me vê, fala igual o Pikachu Talarica, safada, raspa canela A carne é fraca, mãe, eu prometo a culpa é toda dela Me ligou no outro dia, chamei de donzela Pediu pra chamar na cama, só que no ouvido dela Ei, princesa, toda vez que tu sai